Música Bem-vindo ao programa Mundo Teton. A nossa bem-vinda e o programa da Né a me oferece para te botar informações importantes quando o mundo não vai acontecer durante a semana. E tá a primeira notícia. Música É uma toluna recém-mate na rua Nulu Recincanek e a Camboza também para o prédio de construção mono. Tudir informação que a autoridade local tem pelo menos é uma toluna recém-mate na rua Nulu Recincanek e a sequência de desabamento para o prédio de construção ida e a sudeste de Camboza. Obra nem destinada a tu constrói o hotel ida e a fato nem refere também a cidade costeira que saia nisso em destino turístico. Vítima hira que nem maioria trabalhadores construção civil não sei a relação família. A autoridade camboza mobiliza o nome operacionais rio ida, rodear operações de resgate atubucaturas sobreviventes. Desabamento nem acontece e a município que quase quilômetros atos ida nem nulo ou se capital pão pen. E a declaração do jornalista primeiro-ministro Camboza, Hun Sen, até tem incidente nem trata a nossa tragédia. Também o chefe do governo promete o de selo indemnização da família vítima e a nebeca da mate e da se cima montante dólares rio ida e manulo enquanto a sida nebeca nem se cima dólares rio do anulo. O chefe do governo informa que é responsável da obra nem os mate e a desabamento também o governo detido ou não é proprietário imóvel nem. E a camboza setor construção e a reala fase de desenvolvimento, nomeadamente hotel no casinos nebecaonstrui e a condição de segurança nebela rigorosa. A indonesia causa a inundação no Raimono e a capital de Jakarta, Indonésia. A informação é que a agência de desastres indonesia-catat, número mortal de inundação no Raimundo e a Jakarta, no arredor da capital indonesia, saiba que não há no recinto, enquanto que a marinha não se desliga para o seguro. A inundação foi na autoridade local, muito com a população, a operação de limpeza para o afetado de inundação refere. A operação de limpeza da rua e a capital de Jakarta não é a cidade vizinha durante a rua, não é a condição que a rua normaliza ou não. Enquanto a Bekasi, a cidade da Nebe localiza a província de Java Ocidental, Sudeste de Jakarta, voluntaria de ajuda a rodar a limpeza e a fatinha afetada. A informação é que a agência meteorológica, climatológica, no azeofísica indonesia-catat, número de inundação e início do rio do Arunulune, a nesse acontecimento de rio climático extremo desde a registra da Ruluk e do rio do Arunulune. A presidente da Indonesia já colocou o idoso do Fusala para atraso do projeto de infraestrutura, para o controle da inundação dos desastres, incluindo a construção do canal de Siranebelau, atraso desde o Rio de Janeiro do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro, com o problema de aquisição de Rai. Comandante Militar Irão, Emmanuel Nenem Matei Heirake, com o ataque de airos para os Estados Unidos da América. A Pentagon confirmou o ataque de airos para os Estados Unidos da América do aeroporto internacional Bagdad que, de resultado principal general Irão, Gássime Soleimani, no emanante de matem, incluindo o comandante milicia Sita Iraque. O ataque de operação é também sobre o orden com o presidente Donald Trump. A Pentagon confirmou o ataque de asesinato o comandante supremo militar Irão, e a resposta dos Estados Unidos em que o ataque acontece com a militação dos Estados Unidos no Iraque. Washington acusou Soleimani com autor de organização dos Estados Unidos no Iraque e o resultado dos Estados Unidos no Iraque. E o resultado do engenheiro americano não matou. Trump foi assassinado com o comandante militar Irã, Qassem Soleimani, e a meusida com o trabalho para o fundo e considera Soleimani planejar ataques iminentes dos americanos. Trump, o Fiaran, afirma que Estados Unidos no Iraque preparado atua sur qualquer resposta dos Estados Unidos no Iraque. Muito obrigada e bom dia. Presidente João, que dihamate terorista número um, e a qualquer fatigua, e a mandou. Qassem Soleimani, que planeja ataque iminentes contra diplomatas no militaris americanos. Mais bem, a me consiga cair no demitinia. A me sei bucatuir no a me sei ilmina itebot. A me sei continuo protege aminia diplomatas povo americano no aminia aliados. Durante tinambar a knelaran, Corpo Guarda Revolucionario islamico, lihusi liderança Soleimani, planeja atu halocanet no assassinato basida dauncivil, atu sidaresin, no militaris americanos. Recentes ataques nebe almo basitari juridus iha Iraque, inclui ataque hofugetis nebe hamate americano na ingida, no militar na inghad, inclui ataque bahamini ambasada iha Baghdad, tamba ordem musi Soleimani. Iha sorin seluq iraun lihusi ministero de lasang esterior promete se iha lo asang kodi responde ba'atakeni. Republika Islamika kaernya direitu kodi responde iha kualquer tempu lihusi manera saida deit. Idane se akontese. Ami la koi involve iha kampanja di famasang no politika foeresta de juneidus. Ami se forresposta hololos lihusi manera ho tempu saida deit. Ami se haloi dani hanesan buatne be deklarao na husi lider supremu. Magam mazame rahpari farmudan, khuahim daad. Diplomata iraun ni afirmamos katak amerika komiteona e rubotolo, tamba viola diraitu soberania irake, viola lei internasional, no hamosu emosang iha rejang tomat. Soleimani tinang ning luresindruwa konsidera nudar komandante prinsipal iraun, no saimos hanesan arkitetu ba'influensia iraunian, iha medio oriente, no konsidera nudar figura daruak nebe influensiado, iha iraun, afuim lider supremu Ayotala Ali Khamenei. Iraun lanza misil sanulresin ba'a base militar estados unidos iha Irake, hanes a resposta ida ba'a asasinato general Qasem Soleimani. Tuir publicação husi medes detal iraun hatetan, terraun hau lanza on ataque misil sanulresin rua contra base aira iraqinian iha Aynasad, nebe abriga tropas norte-americana. Esta saun televisão iraun most descreve katak, a saun lanza o misil terra-a-terra iha quarta madrugada. Militares estadunidos america se deu calo comentário imediato kona ba'a informaçang ne. Maibetu ira informaçang husi porta-voz Casa Branca hatetan, Donald Trump simuou na informaçang no agora dadauk monotirizahel atake ne. Ha foing atake ne, Trump publica iha ne pazi na Twitter hatetan, boat hotu lau diakela tambe estados unidos iha Forças Armadas nebe forti lihomundu, mas kehetan atake misil rua husi iraun hodiatinzi base militar nebe lokaliza iha Irake. Trump se hallo declaração oficial iha lorontuir mai. Iha sorinselo que ministro telecomunicação iraun, Mohamed Javad Azari, publique iha pazi na Twitter hatetan, atake misil ne hodiat zizi by Estados Unidos America atusai husi reziang Medio Oriente. Nunemos, ministro negocio estrangeiro iraun, Mohamed Javad Azari, publique iha medias social hatetan, iraun lakohi halofunus Estados Unidos, may be atu defende an husi qualquer agressão. Ataque ne hanece na operação vingança husi iraun, sequência husi assassinato bar general iraun Qasem Soleimani. General Qasem Soleimani considera nudo a comandante elite iraun, Al-Quds, mata e a sexta-feira lorontou lufu lune, tamba ataque aero, nebe lança husi militar Estados Unidos America e aeroporto internacional Bagdad, capital Iraque, tamba orden husi presidente norte-americano Donald Trump. Estados Unidos America, se la usa poder militar hodi contra iraun, may be se ramono sanção fun. Assunto ne declara husi presidente norte-americano Donald Trump banira halofunus discurso iha Casa Branca. Hodi responde batake misil iraun babase militarua, nebe abriga tropas Estados Unidos iha Iraque. Durante ataque ne, la resulta militar americano rumamate no Kanek. Trump ha deten decisang hodi lakohi halofunus militar direta ba Irã, a nesan tentativa ida hodi neutraliza a crise. May be se ramono sanção econômicas punitivas adicionais ba regime iraun. As we continue to evaluate opções in response to iraunian aggression. Ami continuo a avaliar hela opção hodi responde ba agressão iraun. Estados Unidos imediatamente sehamonu sanção econômicas punitivas adicionais ba regime iraun. Sanção ne permanece to iraun muda sernia atitude. Until Iran changes its behavior. Trump ha promete kata nela kohi iraun iha arma nuklear. Tambane husi banasang potensiais mundiais inclui Rusia no China atu abandon akord nuklear tina rihunrua sanulurisien lima ho Irã, atunune belestervisuh muntuk hodihetan akordufon. Iran must abandon its nuklear ambitions and end its support Iran persidzaha para ona ni ambisang nuklear no ha para ona ni apoyu ba terorismo. Tempu toona ba renyunido Alemania, Rusia no China atu rekunyese realidade ni. Sira persidzaha dokan husi restu akord nuklear ho Irã. Tambane, ita hodi atu servisuhamutuk atu hetan akordufon ho Irã hodi lori mundu saifatik nebe seguru no pacifico. That makes the world a safer and more peaceful place. Molok termina nye discursu tram hateteng nye siasuru malu ho Nato atu husus iranidisponibilidade hodi hamutuk ho Estados Unidos iha Medio Oriente. Antes ne ministro negocio transgero iran Muhammad Javadjari publika iha media social hateteng iran lakohi halofunu ho Estados Unidos mai be atu defendean husi qualquer agressão. Ataque ba base militares estados unis américa iraq hanesan opor saan vingança rus iran sequenza rus asasinato ba general iran kasem solemani nebe mati resesta lorotolo fulang nebe atake aero nebe lança rus militares sussi bagdad parlamento iraq aprova una resolución de liru secessão extraordinaria roda russu bagoverno atu acoto acordo e reação militar os estados unidos américa nebe estabelece onade de dinan rio russan lor residen nebe wassinto compromete rodifou assistência militar iraq luta contra o estado islâmico maioria de deputados atos idaho nulo nebe marca presença e a parlamento vota favoravelmente para resolução de legisladores minorias russi cur no sun boicota sessão especial tambal acoto acordo os Estados Unidos govern iraq precisa respeito a presença forças estrangeiras e território iraq não impede a área iraq nian por qualquer motivo govern iraq representa o ministro relações exteriores precisa a aproximação do ONU no conselho de segurança onde apresenta queixa contra Estados Unidos América tambal violações contra a soberana iraq retira tropa norte americana ativo a mutu que rihon lima iraq se prejudica a luta contra ISIS não é possibilidade de grupo não falecer na atividade foi em coligação internacional na lidera os Estados Unidos e atina rihon russan luresinhat e rihon russan luresinhito consegue ralar com existência ISIS iraq mas que o parlamento iraq aprovou na resolução onde expulsa tropas estrangeiras mas Estados Unidos América continua a rúga militares atos ritu recém para Médio Oriente Fontes Departamento de Defesa Estados Unidos até militar efetivo hirak pertence para divisão parque disto Fort Brake e estado Corolina Norte militar efetivo rihon tolo se baha mutu com soldado atos ritu ne be desloca ulu con a Kuwait onde assegura segurança e complexo embajar Estados milicia irake de begetan apoi hirang estados unidos anuncia reforso presidencia militar rihon tolo i medio oriente hanesan me usida atua segura siguran sa hafen presiden donald trump for orden militar norte americana lanza atake aero i bad comandante forza elite iran qasim soleimani no comandante milicia irake inclui emana en had selub ne be pertence bag grupo paramilitares pro iran atake ne hamo su reação se estado membro permanente conselho siguranza na in had hanesan rusia fransa reino unido no china hodhi alerta ba iran no estados unidos ato evita no reduce tensão i medio oriente ato nune la bella hamo su falifun fong may be lider supremo iran ayotala ali khamenei considera atake hanesan terorista internasional tamane iran sehalus for suho di responde ba atake ne nunemos figura prinsipal politika iran ayatola ali al-sistani ateten asesinato ba general iran qasim sulaiman considera hanesan atake injustificado no violação flagrante ba sobrania iran masken nunè presiden de estados jenus america donald ram ateten washington perparado atua soru qual atake tailandia loke clínica canabis da huluk hode atende paciente nebe sofre moras cancro tailandia loke ne primeira clínica iha tempo integral nebe especializada ba medicina tradicional no alternativa ida babase canabis nebe saia nesan parte movimento ida ho si governo ba desenvolvimento industrial canabis medicinal clínica canabis sonaran dr canabis sim ne paciente da huluk o idade nen 05 diagnosticado câncer pulmón stagio hath medico hateteng katek hau frakulos atur resiste ho kimioterapia hau laia forza necesaria ba kimioterapia medico hateteng hau tenki han barak atune atubele meliora hau nia constituição temporal antes baha lo tratamento entao hau nia ising continua diakona o diluta contra câncer ne hau confia minah si canabis ne tambah bele say dia kliutan bah hau ni a tratamento moras kankru ne i ha sorin selok ministro saudi thailandia ataten klinika piloto ne keralor bele atende paciente ato suru ato ato stolu mo nia lau dia hai pere na kap oh hin legalmente ami bele husu ona ba medicus ato receitas extração maconha no óleo maconha pode halotratamento ba pacientes ho actus legal ho realmente fiarkatak síntomas mora suci parkinson no alzheimer bela bela diminui ha fiar katak pressão nebe hetan husi paciente sira nebe iha estageo ikus si cancro nebe bela reduce iha kazu hanesan sefo beneficio bot Mas a Clínica Piloto Nessa enfrenta desafios, tanto a falta de pessoal especializado. NATO concorda com os Estados Unidos da América, onde contribui para a estabilidade regional no combate ao terrorismo internacional. Secretário-Geral da Organização do Tratado Atlântico-Norte, Zenz Stoltenberg, Estado-membro de NATO, aceita o pedido russo de Donald Trump. Neve russo ato NATO, contribui para a Clotán e a Medio Oriente, onde garante a estabilidade regional no combate ao terrorismo internacional. Estou talberto a todo o assunto, né? Já foi em cima o contato via telefónica a russo e Donald Trump. Mas que declara muito com os Estados Unidos, mais veja a Secretária-Geral da Organização do Tratado Atlântico-Norte, russo de Irã ou Washington, ato calma, onde há menos tensão. Ame concorda ato Irã, labe-de-ha arma nuclear. Ame preocupa o teste de misilirão. Ame roto a mutu que o de condena Irã e befo apoio ao grupo terrorista. NATO participou na missão estreia no Iraque no Afeganistão. Aneza membro de coligação global do combate ao grupo jihadista Estado Islâmico. Estados Unidos da América declarou na cataque, lá que corre-hala-funo ao Irã. Também o assentou um russo, aliado de Irã, que colabora ao processo de paz e a Medio Oriente. Irã lançou uma missil-lubuquida na base militar de tropas norte-americanas Rua e Iraque, a nessa base militar Ayn al-Assad e a Oeste Iraque no Erbil e a Norte. Ataque reivindicado por si guarda revolucionária Irã, que considera a nessa operação vingança dos Estados Unidos, também o assassinato do general Qasem Soleimani. A televisão estatal Irã publica que ataque a missil resulta pelo menos militar norte-americanos nem o al-nulo mate, mas veja Trump receita a informação que o Reino Unido ataque que resulta militar rumo a mate no Caneque. Relaciono ao ataque, Trump anuncia que o assentou se ele usa o poder militar que responde para o ataque, mas veja que intensifica as sanções econômicas contra o Irã. A Alemanha, a França e o Reino Unido concordam com o serviço Amutu que minimiza a tensão e a Medio Oriente. Tua informação na república e a lusa catac líder europeu se da Hanistan Alemanha, França e o Reino Unido concordam com o serviço Amutu que diminui a tensão e a Medio Oriente que foi a Estados Unidos da América e o alto comandante militar Irã e da Lorontolu Fulani e Iraque. Porta-voz governo Alemanha informa Sanceler Angela Merkel, presidente de França Emmanuel Macron, no primeiro ministro britânico Boris Johnson, participa e a conferência telefônica que de busca solução urgente para o conflito que acontece no Medio Oriente. O comandante militar Irã, Qasem Soleimani, mata e o ataque aéreo que lança os militares Estados Unidos da América e o aeroporto internacional Bagdad que ataca e realizam a ordem russe presidente Donald Trump. Há foi um ataque no secretário-estado norte-americano Mike Pompeo, informa que a taxa não explica o narração que o ataque no baleado europeu Sira via telefônica. Ataque não mostrou reação russe-estado-membro permanente do Conselho de Segurança ONU, a Nessã Rússia, França, Reino Unido e a China que alerta que ataca se aumenta a tensão e heresia o Golfo. Também, o subparte envolve o conflito que reduz a tensão que o abelha mostrou o FUNO-FON. Ataque acontece no sexto lorontolo que matou o general Irã, Qasem Soleimani, o chefe de coligação do grupo paramilitares pro-iraniano e Iraque, Abu Mehdi al-Muhandis, inclui Emmanuel Nensel, que a resposta dos militares Estados Unidos com o grupo paramilitares pro-Iran com o assalto inédito durante a lorongrua com a Embajada Norte-Americana e Iraque. Relacionamento com o ataque no Donald Trump anuncia que o ataque se a Rússia tem soldados que estão em atos hitos mas no restos do Médio Oriente. Presidente da União Europeia Ursula von der Leyen até tem a salva-acordo nuclear precisa ir a resposta diplomática. Presidente da União Europeia Ursula von der Leyen até tem que atac importante ter a salva-acordo espaço onde foco com o aumento de violência e o Médio Oriente lhe houve a resposta diplomática. Líder europeu com o assunto é o partido conservador do CSU e a Alemanha. Nós vemos um aumento de violência e por isso é... A minha reba escala violência também é importante ter que interrompe o ciclo de violência e o desenvolvimento no reto no espaço rumo para a diplomacia. Né, é uma responsabilidade especial da União Europeia que usa a sala aumenta o ataque. A União Europeia construiu canal conversação realizante baracona no quase autores barac e erizão agora ni no bele usa agora. Aufgebaut e man jetzt auch tatsächlich nutzen kann und nutzen muss. Presidente da União Europeia houve a declaração relacionada com o decisão Russa e Irã que o pacto do acordo nuclear na Rio de Janeiro no Brasil em Lima. Irã anuncia que a taxa é limitação para aquecimento de urânio o espaço adiante base no compromisso do acordo nuclear na Rio de Janeiro no Brasil em Lima ou Grã-Bretanha, França, Alemanha, Rússia e a China. Papa Francisco Russo Comunidade Internacional atorralo diálogo no autocontrolo relaciona a retenção entre Estados Unidos e Irã. Papa Francisco atorpedido durante presídio Miss Ángelos Dominical e Vaticano relaciona a retenção diplomática entre Washington e Irã. Mas que é pedido pacificação, Santo Padre menciona caso específico, mas bem, líder da Igreja Católica Mundial russo com a comunidade internacional que evite a sombra inimizada. Também, Santo Padre russo diálogo no autocontrolo e a relação internacional enfrenta uma terrível atmosfera tensão no autocontrolo. Em tantas partes do mundo se sente a terrível área de tensão. Queridos irmãos e irmãs, isso é parte do barco do mundo. Isso é uma tensão terrível. Não é que se sente ela. Quando não é destruição, foi até na parte rota, que mantém violento no diálogo. No autodomínio, inclui a sombra hostilidade. Ita reza o silencio e o marromat que regraça nema ita. Enquanto o alor entolo o estados unidos america lança ataque aeróide aeroporto bagdad iraque o di hamate comandante militar iran Qasim Soleimani. Mas insunidas alerta para líder mundial atuar o diálogo relacionado com a tensão geopolítica que continua aumentando e se colunir. Pedido o secretário general António Guterres para jornalistas e conferências imprensas na Conselho de Segurança das Nações Unidas. Chefe ONU para líder mundial atuar para aumentar a tensão ao conflito para restrição máxima de reiniciar diálogo na cooperação internacional. Senhora, nosso senhor Sira, tinha fome da ne e a que no mundo acontece a violência. E tem morrer e a tempo perigo tensões geopolíticas de a violência continua aumentando. Parte tensões conflitos ne? Lourinação barra que decisão imprevisível ou consequência imprevisível no risco e do cálculo profundo. Ao mesmo tempo, itarei conflitos comerciais no tecnológicos ne fratura mercado mundial. Há fraco crescimento no alargo desigualdades. Enquanto ne, da ne, e ne, planeta atinge os incêndios, crise climática continua aumenta. E a parte barra e o mundo itarei em barra frustradas no ríos. Itarei a situação social aumenta no aumenta extremismo, nacionalismo, no radicalismo, o avanço terrorismo deve perigoso, especialmente a África. Situação ne, la velha continua. Há continua acompanha situação fundalais deve aumenta tensões globais. Há lho rela contacto o principal autoridade de ser e o mundo. Não não nem mensagem simples não claro. par escala conflito. Há lo exercita húd limita ang ho máximo ho si conflito. Reinicia diálogo. Renova cooperação internacional. Ita labele halua sofrimento humano nebe terível causa ho si funo. Hanesan babain ema babain selu repreiso nebe asliu. Idané sa on hanesan itane dever comum húd evita ha haluk Idané. Obrigado. people pay the highest price. It is our common duty to avoid it. Thank you. gotere salu alerta de hafónia lorontolo fulagné estados unidos américa o general militar nebe proeminente liu iha iran kassian soleimani rode a profunda crise no aumenta temores russi conflagração bot iha médio oriente. Indonésia russa be estados unidos américa no iran ato calma rode labele ramos conflito fom iha médio oriente. Governo indonésia e russi ministra negocios trans zero retno marsudi huso bater rung was intong ato manteng kalma rode vites kalad ateng iha medio oriente marsudi hato pedido ne relasional atake misili rung babaz militares tados unidos nyan iran diplomat indonesia alerta kadek bang hirana sang ruane ha musuh fun iha medio oriente se fo impaktu bana sang hoto iha mundu terhadap perkembangan situasi yang terjadi saat ini dan concern ini kita sudah sampaikan kepada pihak amerika dan juga iran dengan satu harapan bahwa kita berharap semua pihak yang terkait dapat menahan diri sehingga tidak terjadi eskalasi yang lebih buruk lagi kalau terjadi eskalasi yang lebih tinggi maka dampaknya tidak akan dapat terlokalisir dampaknya pasti akan dirasakan baik oleh kawasan maupun oleh dunia termasuk ekonomi dunia iha quarta-feira iran lancer misil kontra militares transgera nebelidera russi estados unidos afuanya sexta-feira semana kotuk atake dron russi tropas norte americana rezultat comandante militar iran maté terpulikas russi medias datar iran hat ataken rezultat militares estados unidos nguanul maté mabé president donat rap rezeta informa saunen saunen america la koi fovistu ba ministro negocio estrangeiro iran hodi participa iha encontro oficial onu iha nova iorque tamba tensan politike autorrela norte americana informa o condição anonimato ba reuter sateten rezeta saun hodi la fovistu ba ministro relações exteriores iran muhammad jawad jarif relaciona internação ruha havin estados unidos america hallo asasinat ba comandante militar iran kassem soleimani washington hateten recuja saunen horrazaun siguranza terorismo no politika externa iha sorin seluk portavoz onu stepen yurik lakoi hallo komentario kone bak staunen de facto tuir tratado onu tinang riungida atusia hatun resengito hateten estados unidos america iha muhammad jawad jarif se participai a reuniang konsil siguran sonu iha lorong sia fulang ne kodidiskuti koneva aplikasam karta onu iran considera president estados unidos america donald trump hanesan terorista internasional relasiona ameaça husi president estados unidos america donald trump nebe publika iha nye pas na twitter katak estados unidos se usa forza hodi atinzi lokal iranian hamutuk liman luresindua banyira terang hakarakalo atake amerikan hodi retalia bak komendante militar iran kassin solimane nyamate donald trump akresenta katak alvo liman luresindua ne hanesan represent amerikan luresindua nebe continua preso iran nebe dura ona balorum atus hat nuluresing hat hafoing aprendido ia embajada estados unidos america durante revolução islámica iha tindan riun idato siahit nulures insia relasiona ameaça ne ministro informação no telecomunicação iran mohammad javad azari mos publika yane paz na twitter atetek tram hanesan isis hitler genyiz nebe rista fatu hodihatet enkatak tram seahaprende historia bara katak la iha emma idamak beleh halakong iran ne cultura enkwanto kassin soleyman hanesan principal comandante militar iran mati a sexta feira loran tolu fulani durante atake aereo idam hus estados unidos america ia aeroporto bagdad atake nese hamoso conflito longo data entre wasinto no terão hodih eleva espetro conflito nebe amplo liu iha medio oriente o atake na mostre ação global anti estados unidos america halau protesto iha paquistão hodih condena asesinato kassin soleymane manifestante halibur malu iha portuario karachi nebe localiza iha sul paquistão lorimos atributo hanes a panfleto no imazim atibian kassin soleymane nian manifestante riunida tenta halau marça ea direção consular de estados unidos america hodih protesta contra asesinato do comandante militar irão kassin soleymane manifestante riunida resim halau protesto iha paquistão hodih condena estados unidos america tambah halau asesinato ba general militar irão protesto ante estados unidos america ne realiza em cidade portuario karachi sul paquistão durante protesto manifestante riun resim halau confronto polícia banheira ato direcion da consulado norte-americana hodih protesta contra asesinato do comandante militar irão kassin soleymane confronto ne acontece tambah forza segurança bloqueia estrada ne be direcion da consulado estados unidos de hakarachi polícia consegue acesse manifestante hodih impede la vela ultrapassa barricada se carregra e pakistão nian makuja hodih kontrol apais vizinho islamico entao sunita no shita iha pakistão selato rade iha uma ame se lori protesto ne tuir ame nian nivel kapasida di ne bese prejudica interesse amerikan iha pakistão mafadat ko nuk san pohunchan pohunchan ne ke salahiyy rakh leider senior clerico shita ne holian makuja sa te dan pakistão laos bunne kaba estados unidos amerikan tam ba nasa unne harin leho si povun ram paikistão ek islami memlikat hai ame ame paikistão dar estados islami ko laos kolonia estados unidos amerikan yan ame miami ame nye antecipado sira harina saun horan ame hotu haten kata emabarak maksakrifika ran hodi salwa nasa unne tabane pakistão selasai instrumento ba amerika ame selah husi kidane akwonte se ne laos de dese ju ida may bine direit husi povun pakistão nyan na sirf khaish hai balke paikistan ke awam ka ha man manifestantes irakne inclui labarik minoria lori fotografia general soleiman hodi hak killer slogan mate america no mate by israel manifestação hanessan realizamos capital islamabad e heneb manifestantes sunum bandera estados unidos israel mercado ação asia monomakash havain iran lança atake misil contra base militar estados unidos di iraq mercado asia monomakash alorong walu fulang ne ha foi iran lança atake misil sanul resim ruha contra base militar estados unidos ni ia iraq quarta feira madrugada ne hode aumenta risiko konflikt bot ia mediu oriente ne beinvolve hus estados unidos amerika hon i ados siran iran lança atake misil contra base aere ruha ain al-assad no airbill ia iraq ne hanes a resposta ba atake dron estados unidos americanian ne beck intensifica tensões i a risiko refere iran lança atake misil ne ha foi cerimonia funabre comandante militar iran kassin solimani tur indice nikkei tumba por cento ruha virgula tolu ha hu sit tuku ida madrugada horas local nun hemos hansen hongkong tumba por cento ida virgula tolu nulo administração federal avaliação estados unidos américa informa cada seban do operador aviação civil estados unidos américa rodejala operação e espaço aéreo iraque iran golfo inclui golfo oman nunemos sinhapur airlines desvia o naruti aéreo roto rússia espaço aéreo iran atua evita conflito e espaço aéreo iran rafonha escala tensões militares entre o assíntimo terão e o medio oriente israel se responde ho força banhir a nação selo tenta halou ataque ba tel aviv primeiro ministro benjamin netanyahu ateten israel se halou reação ho força rode contra nação tenta atu halou ataque ba território tel aviv líder judeu nemoz elogia presidente norte americana Donald Trump consegue hamater comandante militar irão casem sulimani nebetenta atu destabiliza medio oriente no planeja halou ataque pior lita nha região ame permanece horre de lo sa una força se mantenta ataca ame se sim golfe nebe bot itan casem sulimani was responsible for the death of countless innocent people casem sulimani mak responsável by inocente hirak nebe mate ne tenta destabiliza nação barra durante década ne tenta halou ameaça ha moço miseria no angustia ne planeja hela ataca nebe pior lita ha fo parabéns pa trump tamba fot a san holaiz corrazen o determinação contra safe terrorista ne hirak na base militar dos Estados Unidos da América e do Iraque. Agora, o militar militar de Israel é uma alerta máxima que antecipa que o ataque de Israel. Tailandia e o México lança política ambiental que manda uso de sacola plástica e reduzir o lixo do resíduo. E o início do governo de Tailandia não resiste a ser a campanha de proibição de sacola plástica e o uso único e a loja principal. A proibição é que se completa ou se reúne o resíduo e reduzir o desperdício no detrito e atas. A conselhação pública quando o risco do animal no meio ambiente e o resíduo de Siracné aumente 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 e o uso de serbo do gong, mate e o consumo plástico. Tailandia é o sexto lugar entre o nosso principal Siracné e o mundo. O primeiro lugar é o lixo e atas. O último fulano lima é o décimo lugar. O último fulano lima é o canin. É o que conseguiu diminuir a classificação. Agradeço a cooperação do povo Tailandia. A governante afirma que a gente em que o Nassau reduz o uso de cola plástica em bilhões de ruas em quase toneladas de 25.45. A campanha é incentivado a consumidores a rejeita voluntariamente a cola plástica e a loja. O Ministério acrescenta o que é que o aspecto de desafio com a cola plástica por cento-hado nulo em que o uso de mercado fresco, incluindo a área rural. Além disso, a Tailândia e a Méxica não têm uma proibição com a cola plástica. O esforço global é que protege o ambiente. Regulamento com a proibição com a cola plástica não distribui a cola plástica, mas não é vigor e não é a fulgão. O relatório foi na lei de Sousi Ono descobre que o que é que o Nassau Atosida é que regulam a cola plástica, entretanto a cola plástica continua com a desafio ambiental ou quase toneladas de 20.000 em que o batalha é que o atinan. Governadora de Puerto Rico declara estado de emergência na presença de Porto Rico. E a todos os sentidos do Nassau Atosida e a todos os beneficios do Nassau Atosida e a todos os garantidos do Nassau Atosida é que se realizam a avaliação do município Na torre do local, no Médio Ateten, o Rio de Janeiro resulta em uma ida mate. A área da ilha, o acesso à energia e à eletricidade, incluindo causas de danos significativos para o barac. A ilha sofre o Rio de Janeiro, na segunda-feira. Acontecemos o Rio de Janeiro com uma magnitude 5,1, que resulta em uma barac de estragos em região sul. Além disso, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro enfrenta uma tempestade mortal, que resulta em uma região tolumate na infraestrutura pública e no privado barac. O vídeo amatório na República e a Média Social na Igreja Imaculada da Conceição e a cidade de Guianila danificam gravemente o impacto do sireno croco. A cidade de Guianiccia e o edificio barac na Mundo, a parte deste, o vídeo na rede social na Igreja Imaculada da Conceição e a cidade de Guianila danificam gravemente o impacto do Sireno Croco. O presidente de Chile anuncia proxeto de reforma a sistema de saúde. O presidente de Chile, Sebastián Pineda, anuncia o projeto de reforma ao sistema de saúde que a resposta ainda é a contestação social sobre a ONU durante a semana toda do país. E a apresentação do projeto Pineda afirma que a reforma do Fundo Nacional de Saúde o objetivo é definir o Plano Saúde Universal. Plano nesta e benefício apoio o Chile a multumilhóis, anulores em R$ 1,5,00, nebeuza o setor saúde público no paciente e milhões todo o setor privado. Plano nemos atua menos preços medicamentos no alarga autorizações para clínicas privadas ou de atender utentes do setor público. O presidente de Chile, Sebastián Pineda, sublinha Lután Cátac, participação em Estado União, em R$ 1,5,00, nebeuza o setor público no alarga autorizações para preços tratamentos morais crônicas, e a hipertensão no diabetes do porcento nenhum. E a América do Sul, Chile, considera a nesta nação que preços medicamentos caros ou de atender utentes do setor público. Também, em R$ 1,5,00, preocupações sobre o povo do Chile, que manifesta a estrada pública desde o futebol de outubro contra a desigualdade social. O Parlamento do Chile se analisa para o projeto de reforma à saúde, e que saia nesta medida, e que rola parte para a agenda social, também o governo Bucariela Meus, onde responde para a contestação. E a início do fulano dezembro, o Executivo do Chile anuncia uma medida do dólar milhões, lima, vírgula lima, onde tenta resolver a crise social, se normaliza a atividade econômica, e que o colapso desde o fulano de outubro não promete ser o subsídio excepcional para a família milhões e da vírgula tolo. A crise social começa a se localizar, e que a doença é o subsídio excepcional para o fulano de outubro, e que a manifestação estudantil contra a aumenta o preço do bilhete metro, transforma a manifestação em uma revolta social, e que a escola bota no grave, desde o fim, a ditadura general Augusto Pinochet, e que a gente quer dizer que o presidente de outubro não promete ser o subsídio excepcional, e que a gente quer dizer que o presidente de outubro não promete ser o subsídio excepcional. Do ir contestar o ciracata que o estado falha e a área de educação, saúde e não pensões. Durante o protesto neto, agora resulta uma êmara no residencia macmate. Estados Unidos da América anuncia proibição do cigarro eletrônico, onde evita aumento do uso do produto Vapen. A administração Donald Trump anuncia proibição do produto Vapen, incluímos aifua no hortelã, atua evita jovens no adolescente sira, onde ele continua a usar o produto refere. Mas permite o sabor do cimento no tabaco, onde ele continua a existir no mercado. Proibição do aroma aplica para o cigarro eletrônico baseado por cartuchos, onde normalmente usa cápsula descratável, onde na corno líquida, nicotina, não geralmente faz nenhuma conveniência. Mas o produto nem a maioria aplica para o líquido do cigarro eletrônico, nem soça separadamente variedade. Ida-ne-be frequentemente, fãn e ralosa cigarro eletrônico, não usa alvo de beba e banho, anaran cigarro eletrônico tanque aberto. Proibição nem retancrítica direita russa defensor de saúde pública, nem berrateta em catac, medida nela suficiente. This information shows a continued surging and adolescent usage of e-cigarettes and adolescent usage of e-cigarettes. And also shows that the youth are drawn to flavored e-cigarettes, including mint and menthol. Mas o secretário de Saúde no Serviço Humano dos Estados Unidos da América, Alex Azar, acrescenta-lhe o tanque, aborda-se nehanestam política inteligente, nem berdireciona ou de protese labarexida, sem interrupções desnecessárias. E a fulano setembro, tinankotuk, a administração Donald Trump propôs proibição a presentes de sabores de cigarro eletrônico no vaping, nem berdala barak atrai jovens usuários rihunresin com produtos nicotina viciantes. Mas Trump expressa preocupações que a promulgação da proibição do mercado clandestino de produtos vaping ilegais não é possível sair lá com empregos. Ture pesquisas federais nem berralu e atinan rihunrua sanuloresin ou aluhatudukatak, porcentagem de estudantes ensino médio nem berusa cigarro eletrônico a multo porcento o anuloresin hito virgula lima. Nune mostruir pesquisa o sejornal of the American Medical Association descobre catak, hortelã considera a nessã sabor nebe popular liu ba usuari zul o se tinan sanulo no tinan sanuloresin rua o porcento hat nulo nebe hatetin catak variedade nicotina idanemac da labaraxira usa liu. Política fóu necetama ba vigor ian nício fulam fevereiro ba ingira administração medicamentos no alimento dos Estados Unidos da América comece a aplicar ba fabricantes cigarro eletrónicos nebe continua fan sabor e sirak nebe la autorizados. Fabricantes cigarro eletrónico roto se iatempu to fulam maio rode apresenta permissão ba administração medicamentos no alimento dos Estados Unidos da América rode continua fan sirak ne produto. Austrália compromete se prevê dolar bilhões ruarese ba reconstrução nebe causado rússi incêndio florestal. Austrália compromete se aumenta fundos bilhões ruarese ne e a próxima tinan rua o objetivo atua ajuda a cobre custo reconstrução relaciona o incêndio florestal nebe acontece e a nação refere. Assunto ne atu rússi primeiro-ministro Austrália Scott Morrison li hússi conferência imprensa nebe halau i a Câmara Austrália. Durante conferência Morrison acrescenta le tanque atak governe se selu custo atu recupera hússi incêndio nebe provavelmente se continua dura to semana ca fulam. The Commonwealth is committing an additional and initial 2 bilhões dolar commonwealth compromete la hússan adicional dolar bilhões ruano inicial próximo tinanrua a rua agora atufou apoio para esforço recuperação rotu e a nação refere e da nele laos de bahirak nebe enfrenta incêndio agora. Ema irak nebe ia sofre un incêndio particularmente ia kislan no norte Nova Gales do sul infelizmente tambas se ia fulam irak nebe tem que liu para temporada incêndio nebe área balo nebe provavelmente se enfrenta risco bot o impacto incêndio futuro portanto o compromisso bilhões ruo é um compromisso adicional da inclui compromisso inicial lida no banheiro precisa tantos fundos que se oferece saída foca liu e nem custo humano no custo para a reconstrução para Ema Nhe Moritz o status de operações de nossas adf forças e as outlining algumas das decisões Scott Moritz informa que o governo se aloca fundos quase milhões de atos lima no fiscal NBC termina e o fulam junho tinan rihun ruo nulo o bilhão ida e tinan rihun ruo nulo tinan rihun ruo nulo resim ida no milões atos lima e tinan rihun ruo nulo resim ida no tinan rihun ruo nulo resim rua rihun rihun o financiamento não é necessário e não se fornece tanto. A Austrália combate o incêndio florestal e a parte costa leste. Durante a semana, não há muitos florestais hectares milhões nem ressem, que matem os animais selvados no pecuário barac, incluindo o marulho ressemado, mas lá consideram a vida. O Corpo Bombeiros de Austrália foi homenazado por voluntários que matem a luta contra o incêndio florestal. O Corpo Bombeiros de Austrália foi na luta contra o incêndio florestal e a homenazagem do Ministro do Recurso Hídrico de Austrália expressa sentimento triste no agradecido ao voluntário e a contribuição para a nação refere. E é um dia muito triste. Hoje, eu tenho que ver profundamente tristes. A comunidade, a serviço de bombeiros rurais, a nova família é rota. Eu agradeço a nós, nós temos que ter orgulho de todos. Eu tenho que agradecer a nossa família para o incêndio. A comunidade, a nossa família é irmã. Eu nunca sei a vida, a nossa família. Eu agradeço a nós, nós agradecemos a nossa família. E nós agradecemos suas famílias profusamente. A cerimônia solene não marca a presença do primeiro ministro australiano, Scott Morrison, mas que o seu governo não é tão crítico, mas que a população será relacionada com Morrison, não é a resposta ao incêndio forestal refere, mas o primeiro ministro continua a participar e a cerimônia fornavra. Enquanto o incêndio não destrói 1 florestal hectares milhões ou vírgula nem resim, a matemos animais selvagens no pecuário barac, inclui ema, rua, nulo resim, lima, maclá, consiga e vida, não destrói uma reunião e da resim, maioria e a sudeste de Austrália. Reino Unido considera incêndio florestal em Austrália tem que sair nessa alerta e ir para o mundo. Assunto uniratou-se portavoz do presidente do parlamento britânico e do parlamento do Reino Unido. Durante o parlamento, o portavoz expressa em simpatia com o australiano Sira, não é afetado o incêndio florestal, inclui famosa homenagem com a equipa voluntária com a Sira na vida, ou de luta contra o incêndio florestal. Ordem, Ordem, em nome do legislador Sira e do parlamento do Unido, o desejo de expressar uma simpatia profunda com o povo de Austrália, enquanto Sira continua a ser um incêndio florestal em um nível horrível e dramático, em um nível azul, e o país que se envolve a ser um incêndio florestal em uma mensagem solidariedade com a minha colega Comanweld e o parlamento australiano. Eu presto homenagem com a equipa bombeira Sira no Ema Hiraknebe, que coloca a ser em vida para risco. O magnídeo desastre que acontece em Austrália não tem que soar em roto. O vidro humano no animal inclui a espécie que saçam preciosa, que é mono, que é um estrago. E da neia, que é uma alerta e ir para o mundo. O australiano Sira Roto Hamutukhelho Ita, que é Ita minha pensamento no oração. Hanessan Hoku Leona e a Loron Lima Liuba, que é o orador de Austrália, realmente expressa as minhas preocupações. E da neia, que é uma declaração oral, Ita, que é quinta-feira. O dia a Toba membro Sira Roto, que é Ita Roto, que é Bela Kulia, que é Conabá Sirenebea Deseja, que é quinta-feira. Além do serviço, o incêndio rural do estado Nova Gares do Sul informa pela Sky News Katak, Mas que foi na lais, que acontece o clima malirinho, o ondas-macás, mas que continua o uso do morador Sira, nebe-rela e a parte costa-leste de Austrália, a tu prepara o de evacuar. Tua idade atual, incêndio forestal em Austrália, né, destruiu onda forestal hectares milhões, sanulo vírgula tolo recém, área e da nebe, o tamanho hanessan o Correia do Sul, e inclui parte sudeste de Austrália, né, atingido diretamente o incêndio forestal de fere. Temporada de incêndio forestal em Austrália, a rua antes, o tempo normal, a fóim bailouro narco durante Tinantolo, nebe-fou causa da maioria florestal e a nação, né, e tango estragos, o incêndio. E marion resimac lá considera nela fatim, enquanto a maioria morador Sira, nebe-rela e a cidade rural, la belha aceso da energia, a eletricidade, telecomunicações, no caso balumac, água potável, inclui esforço resgate e a rela andamento, lhe húsi apoio coordenados militares. E a Austrália ciclista ida, fóa assistência e emergência bacuala, nebe-sofre ba incêndio forestal. Vídeo amateur, nebe-publica e a média social, nebe-retang-aceso, rúsi reutero satuducatec, trabalhador e emergência, fóremo B, bacuala, nebe-retang-cane, causa rúsi incêndio forestal, nebe-acontece, e a ilha Cangruto, Austrália. Incêndio ne invade a quase nação Tomac, nebe-resulta emanando nulo resimlima macmate, destruí edifício rihunresi, no rúsi que é a cidade balum sem eletricidade, no moscobertura móvel. A rai liu hectares atosida limanuluma queimado e a ilha Cangarú liu-liu parte sul-Austrália. Autoridade estigmatiza que a metade do rúsi animal selvagem hanissankwala barakmate também incêndio descontrolado. França aproveita o mandato presidencial Emmanuel Macron, rode-redos dívidas. Tura informação nebe-hatou, o rúsi ministro de Finanças França, Bruno Le Maire-Hattietten, antes mandato presidencial Emmanuel Macron, nebe-se termina e atinan rígum rua-rua nulo resim rua, França aproveita o mandato ecusne, rode-ha menos cirane dívidas. Ministro de Finanças França, Bruno Kuali Assunto, bem-hira-halo encontro autores económicos e edificios do Ministério de Finanças. La dete publique, je le reconnais volontiers, reste le point noir de nos finances publiques. Dívidas publiques, o prontu hôde admiti, na faten sei pontu metan iha amina finanças públicas. Ami, lakon dívidas, ida nebe aumenta, ba pontus ton nulo ihetina san nulo nelaran. Ami, existe reliquias, nebe mag ita labele atu valoriza, no ida ne mag dívidas publica. Ihetina nroa ikusne, iha mandato presidencial ne, ami, tenki ha la possibilidade, hôde, hôde hassoru dívidas, nebe hôde, no hahu atu redus dívidas irakne. Nous devrons donc, dans les deux dernières années du quinquennat, tout faire pour maîtriser la dette publique et amorcer sa réduction. O governante França n'est m'escolher quand l'obtençant comércio internacional n'est pas possible d'avoir un accord commercial phase 1 entre USA et China. Ida continue notre tigre esportiva. Equipa futebol l'Asio, quand l'a multa de la rihongro nulo récem, tamba adeptus halou insulta racialmente, b'avançado Mario Balotelli. Clubu C-Serie A Italia, Lazio, iha jadero, ne, quand l'a multa de la rihongro nulo récem, rihongro nulo récem, rihongro nulo récem, rihongro nulo récem valo, a fainha adeptus ira insulta racialmente, avançado Brescia, Mario Balotelli. Tribunal Disciplinar Serie A Italia, iha comunicado hateten, continuo hôde investigaçõn atu identifika, exatamente, adeptu Lazio, nebe hôde insulta racial b'ajogador. No convidamos clubu, ne, ajuda polícia identifika, responsavel ba'atu refere. Lazio menan Brescia, doi jaung, iha jogurefere, hafen Balotelli, nebe sofre diskriminasão racial, iha nha carreira naruk, marca golo abertura ba' equipa umanain. Comunikado seria acresenta, adeptus ira, kanta coru diskriminasão racial, kontra jogador equipa adversario, iha minitu ronu resengida, noronu resensia, primera tempo no insultu seluctan. Tambane, arbitu interrompe, partida hafen meia hora, no halo anuncio pedido, ba' adeptu Lazio, atuha para kanta racista. Iha imajang hatudu, Balotelli, reklama ba' árbitu, koneba kanta racista, durante partida. No posta mensajang, iha nha Instagram, katek, hahalokne, moe ba' adeptu Lazio. Neymar hateteng, iha tinang ne, Paris Saint-Germain, belmanan titlo, Liga dos Campeões. Ex-jogador Barcelona, Neymar, confia belmanan titlo, Liga dos Campeões, samudu, Paris Saint-Germain, na Copa América, ho equipa Seleção Nacional Brasil, iatina ngringuru a ronulo. Kuleba Red Bull, ho de promobe, torneio equipa Lima, ho sine país natal, Neymar defende, PSG, iha liu capacidade, atuha conquista, competição principal, futebol europeu, tinané. Olha, acho que, acho que superação, né, por, acho que 2019 foi um ano muito difícil pra mim, em todos os sentidos, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, e, e eu acho que, que foi um ano de aprendizado, de, de muitas, reviravoltas, né, acabei me machucando, e tive que voltar, né, a me reerguer novamente, depois, a me machucando novamente, então, foi um ano de superação, de reviravoltas, é um ano que, que por incrível que pareça, que possa ter sido ruim, mas foi um ano de muito aprendizado, de, de, de muita experiência, enfim, tirar muita, muita coisa, das coisas boas, que aconteceu, né, durante esse ano, e, pra que seja, pra que 2020 seja um ano melhor. E a época, e, Kuznet, PSG construiu na equipa, a do BLC competitivo luta, e a torneu Liga dos Campeões, mas, vez, sempre, falha. E a Tinancoto, PSG elimina, e a torneu refere, a Fuenlaco, com o Simancestria United. Nem vamos confiar, se o Luro Brasil mantém título Copa América, não apoia a estrela Real Madrid, Beníxios Rodrigo, a do Continuo apresenta, desempenho dia, e a Liga Espanhola. Clube Dallas Cowboys, Estados Unidos América, apresenta Mike Cartree, no dar treinador Fon. Equipa futebol americano Dallas Cowboys, nebe disputa, e a National Football League, Estados Unidos, e a Lurong Ruanulu, Fuenlangenero, apresenta ofisialmente, Mike MC Cartree, no dar treinador Fon Badalasia, e a historia de Clube. MC Cartree asumi cargo treinador, o disubtitui Jason Garrett, nebenya contrato termina, e a Tinangé. MC Cartree idade lima nu resinen, treina una clube Grand Bay Packers, entre Rihun Ruanen, nos anun resimvalu colecciona, recorde atusidaro nu resim lima, hitro nu resim hitu, rua o jogu playoff, sia inklui balu, i a Tinang Rungroa Sia, no Tinang Rungroa Samresinen. Ia entrevista kolektiva, nebe akompanya usi Cleveland Province, usi Nova York, Jens no Carolina Panther, MC Cati Hateten, ansi hakarak hau ona serviswa motoko Dallas Cowboys. MC Cati hetandemisam, usi ekipa Grand Bay Packers, e a Lurong Rua Fulang Dezembro, tinang Rungroa Samresin balu, hafoen ekipa tun, bar recorde hat hitu no ida. Nia termina ho recorde epoca regular, atusidaro nu resim lima, hitun u resim hitu no rua, inklui vitoria i a Eventu Super Bowl, XLV, i a Temporada Ringro Sanulo. Ciclista testa no popular youtuber, Dani McEskill, consegue realiza aulo spin, ho diferència extrema, i a Ginásio Gaslow, Escocia. MC Eskil, lorina bicicleta, ba Ginásio Glasgow, i a Nebeen ni apresenta truque impresionante, ho de transforma equipamento ginástica tradicional, i a items acrobacias. Truque nebe difícil no demoraliu, ba MC Eskil, apresenta ma canaran ghost bike fly. Equipe camera ho ha lima rateten, MC Eskil presidia halotentativa atus walu, ho de bele sucesu ho truque golfs bike fly. MC Eskil, idade tornoi singhat ho si aisle of Ski, servisu profisionalmente, nudar siklista mountain bike, no iha strada. Idade makro ngus programam mundo tetung, ita surmal, fila falih di santur mai, i adeus. MC Eskil, i adeus.